Aqui pessoal, eu quero mostrar pra vocês como montar uma válvula de irrigação. Tá vindo aqui da bomba, tá entrando, né? Aqui coloca uma luva de união, adaptador, a válvula, adaptador, luva de união. Isso aqui é pra questão de manutenção, depois só soltar essa luva daqui. Correto que você tem que prestar muita atenção é nessa setinha aqui, ó. É o fluxo da água, ele tá dizendo que é a posição que é pra ser instalada. Então a água vai entrar aqui, e aqui do outro lado tem outra setinha. Preciso observar aqui, ó, tá vendo? Ó, esse é o sentido da instalação dela. Pessoal, é o seguinte, cada válvula, ela sai daqui um fio desse, tá escolhendo a cor vermelha, que ela vai pro controlador. Então cada válvula, tá, tem aí o seu fio que é pra ir lá pros setores, né? Setor 1, setor 2, setor 3, correto? Agora, ela tem mais um outro fio aqui, ó, que esse daqui é do comum. Então o comum, ela sai da controladora e vem pra válvula e passa em todas as válvulas. Então, ok? Ela passa na válvula 1, correto? Válvula 2 e vai pra válvula, aqui, a válvula 3, correto? Então, esse comum é um pra todos. Agora, setor, né, que nem eu que escolhi o vermelho, aí cada um vai pra um setor na controladora, ok? Outro item importante também, pessoal, quando você terminar de fazer a instalação, colocar a brita aí embaixo, tá? Colocou a brita, depois que vocês colocaram a brita, aí agora entra a parte da caixa, né? A caixa circular 6 polegadas, que vai fazer esse acabamento, tá vendo? Então, cada uma dessa vai receber uma, e depois aqui vocês vão encher de terra e fazer aí, tá, a finalização. Aí, pessoal, aqui nós já coloquei um pouco de terra, estamos fazendo o acabamento, tá? E pra vocês verem como é que depois vem o acabamento aí com a grama. E aí E aí Obrigado.